Oi meninas, eu sou a Marina Pedroso, repórter da Estilo. Tô aqui com a Chloe Gaia, consultora de imagem e maquiadora da rede Jaccianine. A gente tá arrasando numas maquiagens pro carnaval, bem na vibe sereia. E por sinal, a Chloe vai me transformar numa sereia. Sim, agora a gente vai pra um look assim pra causar nesse carnaval. Eu vou começar iluminando a pele da Marina. Aqui eu vou iluminar com um pigmento holográfico, que ele é meio azulado, meio esverdeado. Principalmente aqui, é importante aplicar o iluminador. Esse iluminador, ele vai dar um fundo pra o efeito, né? O efeito de escamas. Agora aqui, vocês podem, se quiser, usar um iluminador dourado. Principalmente pra quem tiver a pele morena, negra, pode usar outros tons de iluminador. É importante esfumar bem o iluminador, pra ele não ficar disforme, pra ele ficar... Condido na pele, assim. Exatamente. A gente pode usar o mesmo iluminador pra outras áreas do rosto, já. Por exemplo, cantos internos dos olhos. E um pouquinho só aqui no alto do nariz. Certo, meninas. Agora a gente vai pra uma parte um pouquinho mais estranha. Vocês podem usar em casa uma meia arrastão. Ou uma toca de colocar por baixo de peruca, que é essa daqui. Então, aqui é importante perceber como que os triângulos estão marcando, tá? Porque eles é que vão dar a forma. E aí você vai pegar o pigmento que você quer. Eu vou usar um tom de azul mais escuro. Cuidado pra não mexer a meia, porque senão ele pode acabar saindo do lugar. Caso ele fique um pouco assimétrico, não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer um olho um pouco mais dramático pra acompanhar esse look. E por isso eu vou começar com o lápis preto. Eu vou criar uma base aqui na pálpebra, a partir da raiz dos cílios. Na verdade, já fazer um olho esfumado, eu só quero dar um fundo mais intenso pra ele. Eu risquei e aí eu esfumo com um pincel fofinho. É um fundo que a gente tá criando pra deixar a sombra que eu vou usar mais intensa. Por cima do lápis, eu vou aplicar uma sombra que ela tem um efeito também cintilante. Pra parte de baixo dos olhos, eu vou usar um lápis turquesa, na linha d'água e por fora também. Então agora, pra dar o acabamento pro lápis que eu passei na parte de baixo, eu venho com um pouquinho do pigmento azul e vou depositar em cima do traço de lápis. Então aqui, se quiser, a gente pode até descer um pouquinho. Ele vai acabar ligando com as escamas e também com o iluminador que a gente já tinha passado. Pra finalizar, um pouquinho de máscara de cílios. Pra finalizar o nosso look, eu vou passar um gloss na boca. Tá pronta pra arrasar. Então é isso, meninas. Esse é o look sereia. Conte pra gente nos comentários o que vocês acharam, se vocês tentaram, se deu certo. A gente quer ver os resultados também. Fiquem de olho nas próximas dicas da Chloe e a gente vai arrasar no carnaval. Isso aí. Beijo, até a próxima. Até. Tchau, tchau.